Nós, os seres humanos, somos loucos. Pelas nossas ambições, pelas nossas paixões e pela cobiça. Por isso tornamos nossa vida um inferno. Neste grande final, está tudo em jogo. Eu só quero a verdade. Isso ainda não acabou. O estou avisando. Kemal tenta salvar duas famílias destruídas. A senhora Nilgum e os seus filhos não moram mais aqui. Não podia cruzar os braços diante da sua atitude. A partir de hoje eu deixo de ser seu filho. Para conquistar o seu verdadeiro amor. E finalmente, unir os quatro filhos. Vou acabar com você! Contra tudo e todos, sem pensar nas consequências. Segredos de Família. Grande final. Quarta. Na Zap Novelas. Tchau. 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 Tchau.